Olá amigo do portal Os Geeks, estou aqui mais uma vez para falar, adivinha do que? Isso mesmo, Esquadrão Suicida. Nós estivemos na cabine de imprensa que aconteceu esta semana e eu vou contar tudinho como foi. Como dizia Jack Esquipador, vamos por partes. Por que por partes? Para que vocês entendam, porque o filme é cheio de emoção e eu quero explicar tudo corretamente para vocês. Concordo das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. O filme é dirigido por David Ayer, para quem não se lembra muito dele, ele é responsável pelo primeiro Velozes e Furiosos e pelo famoso filme Dia de Treinamento, estrelado pelo ator Denzel Washington. Como eu posso explicar o quadrão... o quadrão não, né? O quadrão é... quadrão, assim, é ótimo. Como eu posso explicar Esquadrão Suicida para vocês? Imaginem os piores criminosos encarcerados pelos piores motivos. Ponto. Depois disso, pegamos Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, no qual teve a brilhante ideia de juntar todo esse povo para combater uma força mística, uma força enigmática que ela acredita que só eles podem destruir. Vamos para o que compõe esse esquadrão. Primeiro, o pistoleiro, interpretado por Will Smith. Confesso que no começo estava sentindo um pouquinho de medo. Por quê? Queria alguém com uma cara mais de mal para interpretar ele. Tem uns momentos do filme que ele faz uma carinha de bom moço, tipo assim Mas... no conjunto da obra ele saiu bem, até que ele não me assustou tanto. Então não vou tirar tantos os créditos dele. Mas queria que fosse outra pessoa. Oh, não, 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 não! Temos também a Margot Robbie, que interpreta a Arlequina. Na minha opinião, uma das principais do filme. Ela acerta na comédia, ela realmente é louca, muito louca. O papel dela também tem aquela pitada de romantismo hollywoodiano, mas eu acho que ela não pesa na mão. Eu acho que o papel encaixou perfeitamente nela. Temos o Boomerang, interpretado por Jay Kourtney. Eu gostei muito do Jay Kourtney interpretando o Boomerang. Nossa, ele incorporou muito papel, tá parecendo bastante com o do HQ, sabe? E... Depois desse filme, eu acho que é um ator que todo mundo vai ficar de olho, todo mundo vai crescer o olho nele, assim, porque ele mandou muito bem. Temos o Jay Hernandes também, que interpreta o Diablo, que no começo mostra que ele é aquela pessoinha arrependida. Ai, não quero mais fazer nada de errado, não quero mais cometer crime, porque já perdi muita coisa na minha vida, mas, meu bem, quando ele resolve fazer alguma coisa, não vou falar mais nada. Vocês vão ter que assistir. O Crocodilo também. Pra pronunciar o nome do ator que fez esse filme, eu vou ter que, mais uma vez, pedir a ajuda da menininha do Google, porque eu acho que ele chama... É... Adewale... Akinonoye... Não sei... Não sei falar o nome dele. Adewale Akinonoye... Ele é todo... Todo maquiado, ele é, tipo assim, bem crocodilo mesmo, ele é um bicho, mas ele dá um show de interpretação e ele também tem umas partes bem cômicas no filme. Chama bastante atenção o papel dele. Temos o vilão Amarra também, que é interpretado pelo Adam Bitt. Eu acho que ele foi muito mal aproveitado no filme, não que ele seja... Nossa! O... O vilão. O maldoso. Mas eu acho que ele podia ser um pouco mais... Melhor aproveitado no filme. Temos também a Katana, interpretada por Karen. Fuku Hara, acho que é assim que fala. Ligue, ligue, japonesa. Nervosa. Manda muito bem nas espadas. Não quero falar muito a respeito do papel dela. Por quê? Porque as pessoas vão no cinema achando que... Ela é uma coisa e quando o filme começa e ela surge no filme, ela é outra. Então eu não vou falar muito pra não perder a graça, porque não quero também dar muito spoiler. Temos o Rick Flagg, que é um agente junto com a Viola Davis, que é a Amanda Waller. Ele interpreta... Ele é interpretado pelo Joel Kinnaman e ele é meio que, além de ser o chefe do esquadrão todo, ele meio que coordena o esquadrão todo, porque, digamos assim, é a parte... É a parte boa e o lado negro da força. O Pistoleiro é o chefe do esquadrão. Já o Rick Flagg seria o chefe na cabeça da Amanda Waller, a Viola Davis, pra vocês se situarem quem é. Ele é meio que conduz também o amorzinho do filme. Ele é apaixonado pela magia, interpretado pela cara dela, a Vine. Ela, eu me recuso a falar qualquer coisa. Não porque ela não tenha mandado bem no filme. Muito pelo contrário. Ela mandou muito bem. Ela é o susto do filme. Sabe aquela personagem que... Ninguém falava? Porque as pessoas só sabiam falar. Arlequina, Arlequina, Arlequina. Coringa, Coringa, Coringa. E não falavam da magia? Então, assistam, depois me contem. Deixei pro penúltimo o Coringa interpretado pelo Jared Leto. Não estava com medo da interpretação dele. Por quê? Ele é meio insano nas coisas que ele interpreta. Ele é um ótimo ator. Ele é tipo aquele artista completo. Canta, dança, interpreta, faz tudo. Acho que ele mandou muito bem. Só que, infelizmente, Jared, o que eu tenho pra falar pra você é o Coringa, depois do Red Ledger, tem que ser alguém... Tem que ser alguém Red Ledger pra interpretar ele. Mas você mandou muito bem. Não me decepcionou, não. E o Ben Affleck, como Batman, aparece também em dois momentos no filme que eu não vou falar. O último momento que ele aparece, ele também tem uma conversinha com a Viola Davis que é tipo um tapa na cara. Ou seja, assista o Esquadrão Suícida por quê? É cheio de aventura, é cheio de ação, é cômico na medida certa. Eu assisti duas vezes, entendeu? E eu quero assistir três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quantas vezes eu achar necessário. Can't wait to show you my toys. Quero dizer só mais uma coisa antes de eu ir embora. Lembra quando a DC dizia que Esquadrão Suicida ia ser a grande aposta de 2016 e que embora Batman vs Superman fosse ser um excelente filme, o foco seria o Esquadrão Suicida? Na minha opinião, sinceramente, eles não erraram. Não sei onde que eu vi pela internet, não sei se era um gif ou se era uma foto que a DC estava enterrando a Marvel ou numa lápide tinha a Marvel. A Marvel, me desculpa. Eu amo vocês também, mas está difícil de defender, está difícil de competir. Quero também pedir mais um favorzinho para vocês, humildemente, que é para nos seguir nas redes sociais, entendeu? E algum cantinho aqui na tela também tem um lugar para se inscrever no canal, tá bom? Semana que vem eu volto com mais novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.